Então, estás bem? Braulio Diz, o que foi? Tu sempre foste um bom homem Não tenho nada a reclamar Mas eu acho que a nossa relação já não está a dar certo E eu acho melhor nós terminarmos Oh, como assim? Mas do nada? Mas tu sempre admitiste que eu sempre fui um bom homem Eu sei Então isso não pode terminar assim Eu sei, mas já não dá, não está a dar certo A nossa química já não rola E tu tens que aceitar Mas do nada Tens que aceitar, não dá mais Desculpa Isso é sério o que você está a dizer? Sim Mas não tem lógica tu vires aqui do nada Eu não vejo cabimento nisso que você está a dizer Não tem que ter Já não existe química entre nós Mas sempre houve Mas já não tem Nós temos que terminar Mas sim Tens que aceitar Aceita, não dá mais Isso é sério Sim, desculpa Não vale a pena nós continuarmos a prolongar a relação E eu acho que melhor nós terminarmos Desculpa Isso é sério Isso é sério Eu acho que isso é tudo Isso é sério É sério Isso é sério É sério Foco, salta a mana. Olá, bem, como é que você está? Estás bem? Tudo ótimo. Bom, melhor ainda porque hoje é o teu aniversário. Tchau. Obrigado.